Fala galera, sou o Nicolão Savi e hoje galera, estou aqui mano, jogando novamente Skyblock de um bloco só mano, aqui no Minecraft, parte 2 rapaziada E eu tô aqui com minha skin e fiz um cercadinho ali velho, e galera, eu caí mano, de novo e perdi meus itens velho, na moral Mas galera, veio ferro e eu coloquei aqui no baú mano, ó, veio 4 ferrinhos e tem aqui os itens mano E eu fiz umas fornalhas aqui, então, e, então é isso né rapaziada, deixa o like mano e se inscreva no canal mano E eu vi que vocês deixaram a meta de 15 likes e eu vou gravar com meus amigos jogando Skyblock de um bloco só mano É isso rapaziada E galera, é, eu caí aqui mano, perdi todos meus itens de pedra, então eu, tipo Eu já tava gravando antes rapaziada, mas só que, é, só que eu perdi meus itens e eu decidi recomeçar o vídeo Agora né, que esse é o vídeo original agora Aí eu vou recomeçar o vídeo porque, porque eu tava achando bom, sabe, porque eu morri várias vezes e eu fiquei triste por causa disso Aí eu vou recomeçar agora, então é isso E galera, eu, eu, eu consegui um laço que aqueles, aqueles, não tem aqueles cara, viajante, eles dão o laço Aí eu matei eles e peguei lá o laço Eu tinha dois, o outro caiu, infelizmente né Deixa eu guardar essas coisas meio que úteis né, porque se eu morrer, pelo menos tenho que guardar Acho que é aqui né É, é aqui Vamos lá né E galera, eu expandi um pouco tá, só pra vocês saberem e fiz um cercadinho mano Ficou bugando, negócio estranho velho Cadê os ferros mano, tá demorando E galera, esses mobs mano, deixaram eu triste demais cara, esses mobs Eita, veio esse negócio aqui, opa É de, dá pra fazer com aquela vaca ali hein Só que eu tô sem fome, então vou deixar aqui só no inventário Vamos lá Continuar, aqui Vou pegar mais pedra, madeira Opa, até que enfim, veio o bendito do pé Vamos colocar aqui o pé Cadê, ah sim Eu esqueci Eu esqueci que eu perdi os itens Ah, eu tô sem graveto Deixa eu fazer aqui Vou ter cuidado dessa vez mano Vou ter muito cuidado mano Eu não tive cuidado Deu nisso né Vamos lá, pegar aqui Ô meu Deus do céu Vou pegar aqui com a picareta logo Ah não Ó, tá de dia Tá de dia Tá logo Odeio velho Tô começando a odiar esses mobs Se não serve Na mão Tá, vamos lá Opa Tá vendo essas coisas aqui velho Tá vendo muita terra Vou expandir hein Expande já já Rapaziada Tá vendo muito bloco E galera Quando vier alguma coisa Louca, aleatória Eu volto com vocês Ah não Um zumbi Um zumbi rapaziada Vamos lá Oxê Ele não devia pegar fogo? Ué Deixa pra lá né Vamos lá Continuar aqui né Opa Ai galera Mara Ai meu Deus Sai daqui Eu fico nervoso Galera Ai eu fico levantando Mano Mas eu consegui matar ela Ótimo Vamos fazer Tochas Vai ser importante fazer tochas Porque tipo Tá muito escuro velho Tá muito escuro Cadê a Aqui Carbone Carbone Fazer umas tochas Que pode spawnar mobs Aqui do nada Eu acho que pode né Vamos Colocar aqui Nessas faixas Queria colocar ali Pra não ser uns bichos Obrigado Tá ligado Colocar aqui Ótimo Fica bem mais Galera Que é um perigo Mano Eu caí aqui Perigo Eu já sei o que eu vou fazer Mano Vou Eu vou fazer um espaço Galera Volto com vocês Já já E eu vou expandir Mais pra cá Voltei galera E Esses bichos Tô mexendo o saco Já hein E galera Eu vou tentar chegar aqui Até o próximo nível Tá Aí eu encerro o vídeo Foi que nem no vídeo passado Mano Eu tô com medo de vir Esqueleto e Creeper Cara Porque Creeper É um saco Eu odeio o Creeper Vamos lá né Rapaziada Agora eu não vou cortar Mano Porque Parece que pode vir agora Mano Tô com 670 blocos já Pode vir agora A próxima fase Eu acho que vai vir né Opa Outra vaca Cogumelo Meu Deus do céu Vem cá Vaca Cogumelo Mais uma Pra família Vem Ui Quase Cone caindo Vem Galera Eu expandi um pouco Aqui ó Tá Porque eu parece que Vou fazer uma ponte Que ali Eu vou fazer uma casa Entendeu Vamos continuar Nossas minerações Já já Eu vou fazer uma pão Mano Talvez Não sei mano Só se eu ficar muito bravo Sim Deixa eu fazer um negócio É né Pra quando eu tiver fome Eu já como Já bebo né Que eu acho que é uma sopa Opa Veio corações Eu acho que é bom Olha veio osso Seis ossos E farinha de osso Veio Quatro Beleza E veio gelo também Que é muito importante Cara Gelo É pra fazer água também Cara É importante Eu vou guardar aqui Essas coisas Vou guardar aqui Guardar essas coisas aqui Eita Que item Eu consegui isso aqui Que dá pra fazer Pendeneira Como é que fala Não vou lembrar não Como é que fala não Mas é Alguma coisa assim Tá Vamos fazer mais Tá boas de carro Guarda né E vamos fazer aqui Um pack de graveto Que a gente é maluco Eu fazi duas picaretas E dois machados Pra se eu morrer Cara Eu Consigo pegar de volta É uma coisa Meio louca Mas eu já imagine Que eu Vou Cair no buraco Eu já imagine Tá Ok Vamos guardar Aqui Junto com As coisas de ferro Tome 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 Pronto Vamos guardar Isso também Tá A gente usa Opa Isso aqui eu vou usar Pra expandir Rapaziada Eu vou usar isso Pra expandir Opa Eita galera Upgrade Mano Upgrade Deixa eu guardar aqui Ah tá É galera É galera Eu vou minerar Só mais um pouquinho E eu encerro o vídeo Tá 3 2 1 0 Agora o que mano Negócio de bioma Como assim Sei lá mano Eu não tô entendendo Vamos minerar só um pouquinho aqui Pra ver se aparece alguma coisa Maluca Sei lá Ó Tá vindo Coisa de bioma Cara Gelo Tá vindo gelo Não dropa gelo Cara Não sei como é que dropa Tô pegando com a mãe Tá vindo gelo Que isso Troca Aí ele trocou Isso é terra Como assim Sei lá Vamos lá Continuar aqui Só mais um pouquinho Pronto galera Tá bom Já Conseguimos 700 Mas esse galera Foi o vídeo Mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E galera Dá muito like aí Pra eu fazer a parte 3 Mano E valeu Falou E fui